Esse é o DJ Juan, o DJ Garra deseja Aê mulher, aê piranha, quer putaria? É com o DJ Gordos, valeu? Pode, pode vir sarrando Pode, pode vir sarrando Pois tudo, pois tudo no humano Pode vir sarrando Pois tudo, pois tudo no humano Tá, tá rando Tá, tá rando Tá, tá rando Pois tudo, pois tudo no humano Não tá bom na bunda dela Faz o meu pino de bola Não tá bom na bunda dela Faz o meu pino de bola Faz o meu pino de bola Faz o meu pino de bola Pode vir sarrando Não tá bom na bunda dela Não tá bom na bunda dela Pode vir sarrando Esse é o DJ Juan, o DJ Garra deseja Aê mulher, aê piranha Quer putaria? É com o DJ Gordos, valeu? Vai! 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 O OZM, porra! Pode vir sarrando Pode vir sarrando Pode vir sarrando Pois tudo, pois tudo no humano Tá, tá rando Tá, tá rando Tá, tá rando Pois tudo, pois tudo no humano Oi, não tá bom na bunda dela Faz o meu pino de bola Não tá bom na bunda dela Faz o meu pino de bola 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 Pode vir sarrando Não tá bom na bunda dela Não tá foda, vou dar nela Não tá foda, vou dar nela Pode pintar, pode pintar Pode me forrar Forra, forra, forra Forra, forra, forra